De novo? Cadê? Não, mas quando a maré sobe, bate a maré a leite. Piscina natural? Está na cheira do inverno, na verdade, porque a bomba é muito alta aqui na bomba. Tá cheiro, vai lá. Abate no inverno de um pouco, dá um fumar aí. Estamos filmando agora a Kimberly, a Raquel e a Julia chorando. E aqui o China está tomando coragem para entrar na água. De óculos de mergulhador. Vamos ver. Olha o marzão, o marzão. Isso é farol de Santa Marta. Piscinas naturais, só aqui, no farol de Santa Marta. Filmando agora o China entrando na água, com o cofrão de fora. O sapo pulou. O sapo pulou. Está tudo rosa. Vou dar uma filmada agora na... O costão aqui. O paredão. Esse tudo é o paredão. Aqui é a chegada. Essa é a chegada das piscinas naturais. Voltamos aqui para a piscina. Olha o ciri ali. Olha o ciri ali. Olha a caminhada aberta. Está da água. E as casas que tem no costão do farol de Santa Marta. É muito bonito. Marzão irado. Marzão irado. E o fogo. Obrigada. De outro ângulo agora a piscina natural. Kimberly se... Quase caindo ali nas pedras. Aqui vai caí aí. Não cair então. Este é o zoom. Dá um zoom na Júlia chorando. E o pai falou, bota no DVD. Menos um agora, voltando ao normal. Ela não para de fazer fiasco. Deixa eu fazer uma reportagem. Piscina natural. Júlia, não para de olhar. Corta. Tchau. Vamos lá. Vamos lá. A Kim botou o pé bem na cara do Tarzan na hora.